Olá, meus amores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, tô vindo hoje aqui pra fazer esse vídeo rapidinho, só pra vocês não perderem o que eu comprei, tá certo? Então, eu já vou logo abrindo esta caixinha aqui pra não tá fazendo tanto suspense, tá certo, gente? Aqui, vou dizer logo que foi da Avon, estava esperando esta caixinha e outra que ainda vai chegar. Aí a outra, quando chegar, eu mostro pra vocês. Gente, essa eu não ia nem comprar, mas surge umas promoções, gente, pelo amor de Deus, vocês vão ver. Essa tesoura só Jesus na minha casa. Vou tirar essa aqui, na outra fiscal. Surge umas promoções que eu realmente não gosto de deixar passar, tá certo? E vocês vão ver que essa daqui valeu muito a pena, tá bom? 10 a 0 pra caixa, mas a gente consegue. Não sei nem onde é que tá rasgando dentro. Vamos lá. Aqui, ó, caixinha da Avon, vocês estão vendo daí, ó? Estão vendo? Aqui, gente, perfumes. Vou mostrar pra vocês, gente, o preço desses perfumes. Veja só. É aquele que eu já mostrei no canal que eu uso. Gente, esse perfume, ele é muito, muito bom. Aí, pra eu não abrir nenhum desses aqui, eu vou dar uma pausa e vou buscar o que eu já tenho em uso ali. Pra vocês relembrarem qual é o perfume que eu estou falando. Aqui, meus queridos, já arrumei aqui. Esse perfume aqui, ó. Eu já mostrei pra vocês no canal, já, no tour pelos meus perfumes. Estão vendo? Ele abre aqui, ó. Eu gosto demais, gente. Esse perfume é muito bom. O fixador dele é maravilhoso, certo? Aí, como eu já expliquei também, ó. Esta é uma fragancia. Esta é outra, certo? Você tem a opção de uma, de duas. E tem a opção da terceira fragrância que se forma quando você une esses dois perfumes no seu corpo. Certo? O poder de fixação dele é maravilhoso, como eu já disse pra vocês. É um perfume simplesmente excelente. Eu gostei demais dele, tá certo, gente? Aí, aqui, só que eu vou mostrar pra vocês. Ah, Nisse, tu vai vender perfume doida. Não, não vou, não sou doida e não vou vender, tá certo, gente? Dois aqui, é da minha irmã que quer pedir pra eu comprar por conta da promoção. E eu só tinha esse, desse daqui, né? Claro que eu tenho mais por ali. Desse daqui, eu só tenho, eu só tinha esse. Aí, eu aproveitei a promo e comprei mais quatro pra mim, pra ir deixando ele no estoque. Aí, virou mais cheio, eu dou um presente e vai, vai, vai. Daqui a pouco eu só tenho um de novo. Mas, veja só, gente. Aqui, ó. Mostra pra vocês aqui no celular. Vou tentar ver se isso aqui aparece. Ó. Estão vendo aqui, hein? Este, é esse perfume que eu comprei. Aqui, ó. O preço que está atual na Avon. É esse preço aqui, ó. Eles dizem que é 106, certo? E o preço hoje é 53, certo? Ó, aqui, ó. 50% de desconto. Estão vendo? É o mesmo perfuminho. Estão vendo aqui? A corzinha dele aí, ele fica mais... Ele fica mais lilásinho, ó. É porque, pessoalmente, ele fica bem discreto a cor. A cor dele, pessoalmente, não é escura, assim, não. Aí, vocês já viram aqui, né? 53 reais o preço atual. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês, ó. O preço que eu comprei, ó. Vê se não dá pra comprar 5, 10, quanto você tiver. Cadê a Enice? Olha pra cá, gente. O preço que eu peguei ele. 19 reais e 99, gente. Estão vendo? Mesmo que não fosse promoção. Esse preço é maravilhoso para o perfume, certo? Só que o perfume, realmente, ele é caro. Aí, aqui, foi o preço da compra que eu fiz. Que eu peguei os 6, né? Aí, pronto. 2 de minha irmã e o meu. E eu ainda dividi em suaves prestações, tá certo? Eu acho que eu botei em 6 vezes. Eu não sei, é o certo, não. Que isso não vem ao caso aqui. Então, minha gente, é isso aí, ó. Se você é uma pessoa que tem... Que tem, assim, lábia pra vender as coisas. Era uma oportunidade de você ganhar dinheiro. Que eu tenho certeza que muita gente fez. Tá vendo? Se o preço dele é 100. A Avon, geralmente, vende por 60. Porque esse meu aqui, eu comprei numa promoção boa. Foi 43. Esse daqui. Eu paguei 43 reais nisso. Entendeu? Aí, pronto. Se você tem conversa boa pra vender. Se você vender isso aí brincando. Por 40, por 50. Tá entendendo? Só que não é o meu caso. Eu não tenho conversa boa pra vender nada. Ah, é que é pro uso mesmo. Vou deixando aí que aparecer uma pessoa querida pra presentear. Desculpa. Eu presenteio. E pronto. Então, meus amores. O vídeo foi este. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, meta o dedo aí no like pra ajudar a amiga. Vocês, meus amores, que estão aí assistindo a este vídeo maravilhoso e cheiroso. Muito cheiroso, gente. Comprem. Vocês não irão se arrepender. Aqui é o nome dele, ó. Não é propaganda da Avon. Aqui a Avon não me paga nada, né? Ó. Tão vendo aí direitinho? É porque pronto. Aqui, ó. Podem comprar sem medo. É uma delícia este perfume. Muito, muito gostoso mesmo. Então, meus amores. Vocês que estão aí visitando o nosso canal. Que não é inscrito ainda. Tá gostando do vídeo? Mete o dedo no like. Vai embaixo, meus amores, na barrinha vermelha que tem aí. Clica em inscrever-se, certo? Do ladinho, você vai encontrar o sininho. Você aperta aquele que tem uma aspa. Certo, gente? Pra fazer parte deste canal de pessoas felizes. De coisas cheirosas. Passeios. Comidas muito gostosas. Dicas boas. Tudo, meus amores, que eu souber de coisas boas. Eu venho pra vocês compartilhar. Tá certo, gente? Eu desejo que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, sem exceção. Dando paz, alegria, saúde, prosperidade. Tudo de bom. Vou ficando novamente por aqui. Um beijo, meus amores. Tchau.